Meu Brasil, Brasil, estou aqui no carro com ela, que está procurando o endereço pra onde a gente vai. E hoje a gente vai atrás de tapete. E a gente vai lá na Concento, que é a poltrona. Exato. Buscar a nossa mesinha, que o pessoal votou. Vocês votaram, escolheram. A gente vai lá atrás dessas coisinhas. Vou levar vocês. Nesse vídeo, vocês também verão a nossa parede. Verdade! Então vamos começar com a parede? Depois da vinheta, vocês já vão ver tudo da parede. E depois já vem com a gente nessa tarde aqui, que a gente vai passar fazendo coisinhas. É isso aí. Vamos lá. Gente, tem uma pausa pro café. Essas duas aqui são as loucas do café. Eu tô aqui, vocês estão vendo. E aquela ali, ó, tá de quebra, a outra louca do café. Me conta depois, eu quero saber uma coisa, Camila. Qual é a inspiração pra essa arte que você tá fazendo? Tem algum nome, tem alguma coisa que você queira dizer sobre ele? Na pandemia, eu comecei a fazer uma técnica meditativa desenhada, chama Zentangle. Ele é esse desenho de padrões repetidos, né? Quando você faz o processo de meditação, aliviar a mente e tudo mais. Minha mãe começou a fazer, me mostrou e aí eu gostei da ideia. Gente, pra quem não sabe, ela é filha da Bel. Sou filha da Bel. Ai, a Bel maravilhosa, que até uma faz a aula lá. Vou pôr aqui depois também o Instagram da Bel, vocês vão seguir ela por lá. E agora a gente vai parar, tomar um café, né? Porque você já tá cansada, né amiga? Não, não tô, tô de boa. E aquela ali, a videomaker, a apoiadora. Gente, olha isso. Agora sim, realmente estamos nos finalmentes. Muito legal o processo. E olha o efeito no vídeo, muito bom. É um efeito muito legal. É, muito legal. De perto não parece tanto, mas de longe, ele pega o enquadramento lá. Sim, no vídeo é muito massa. Ai, gente, olha isso. Excepcional. Ah, que legal, pedido. Maravilhoso. Camila, qual que é a sensação de ver a sua obra pronta? Ai, muito legal. Ficou um efeito muito bom. Ficou. Ficou muito bom. Realmente foi incrível. E você, mãe. Olha, gente. Vou assinar. Vou assinar. Com certeza. Ah, vamos registrar esse momento também, né, gente? Vamos agora, né? É isso, gente. A criatura e o criador. O artista e a sua arte. Massa. Estamos aqui pra pegar, pra dar uma olhadinha nos tapetes, ó. Você disse que você já separou dois, né? Mas vocês separaram dois e agora eu vou lá ver o que vai pegar. Oh, meu Deus. Vem, vem cá. Vamos ver o que temos aqui. Mas tem muito, tem muito grandes, né, Ale? Todos os tamanhos. Tem até 3x4. Esse aqui é 2,5. E aí tem os maiores que estão aqui embaixo. Até 3x4. São tapetes lindos, olha, cada um diferente. Uau. E tem tapetes aqui que são peças exclusivas, assim. Que são bem... Aquela peça... Ai, que lindo! Olha isso, como é grande. Muita coisa. Hum, que lindo esse. E esse aqui é lindo, Matos. Chique, hein? Uhum. Aqui é estranho, sim. É, não sei. Tá vendo? São tapetes. Isso aqui é lançamento. Sim. Isso aqui é lançamento. São tapetes novos, ó. Uhum. Tudo lançamento que apresentou algum defeito. Lindo. Isso. Eu e esse aqui, só que é o 3x4. Ah, é. Você comprou um desse aqui. É. 3x4. É lindo o tapete. Super bonito. Pô, bonito lá. Ficou. Não tirou nem uma foto. Não, vou tirar, vou mandar pra você. Então, essa loja tem 3 meses. 3 de março começou aqui. Eita. Hoje é dia de escolher quadro. De ver a poltrona. Tem muita coisa aqui, hein? Ai, que lindo isso. Olha a bolsinha da Lê. Ela tá poderosa. Tá rolando uma troca de coleção aqui. Então, os preços estão imperdíveis, Brasil. A bolsinha dela, que discreta. Ai, meu Deus. Só tem coisa linda nessa loja. Só tem coisa linda. Olha o outro, fala obrigado. Tô falando das coisas da loja. Tudo lindo, hein? Fala sério. Lado de cá, tem tudo. Até banheira, Brasil. Eita lá. Tem de tudo aqui. Ai, eu adorei essas cadeirinhas. Olha que linda. Criei isso aqui lá no meu quarto. Plim, se você quiser. Ó, tá na troca de coleção, viu? Ai, que lindo. Eu sei que eu vim aqui ver outras coisas, mas olha isso aqui, que coisinha mais limpinha. Oi, meu Deus. Assim, realmente. Tudo aqui. É de muito bom gosto. Muito bom gosto. Olha as mesas. Fala sério. Aqui, ó. Tem até presentes, viu? Coisas pra presente. Que lindo isso aqui. Olha que coisa mais linda essas peças. É, eu sou suspeito, gente. Eu sou bem suspeito. Olha aquela cadeirinha ali. Ah, acho que isso ia ficar bonito lá em casa. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que lindas. Elas escolheram essas duas aqui pra eu dar uma olhadinha e ver qual eu ia gostar mais. Embora, tem muitas opções. Conta pra gente um pouquinho. Você é a... Eu sou a Cássia. Eu sou a Cássia. Aqui da Conceito Brasil. E dentro da Conceito Brasil, nós temos uma galeria de arte, que é a Urban Arts. Então, eu tenho várias imagens, várias artes, todas com tiragens limitadas. Que o cliente pode escolher a arte que mais te agrada. E nós fazemos a molduração na hora. Ele leva já o seu quadro pronto. Independente da escolha. Algumas escolhas. Se tiverem personalizações diferentes, profundidade de moldura. Aí é possível mandar fazer na fábrica. E aí eu trago o prontinho. Tamanhos especiais, por exemplo. Exatamente. Perfeito. Ai, ó, eu vou confesso a vocês que tá bem difícil escolher. Porque são muitas opções e dentro das ideias que as meninas já tinham. Eu não quero uma coisa de cabelo no lugar, né... Aqueflor no lugar do cabelo, planta, do jeitinho que eu gosto. É, minha gente, vai ser difícil. Mas eu vou ter que escolher. Vamos olhar as cores da moldura. Preta. Madeira e branco. Agora, não sei. Vocês que vão decidir aí. Vai. Vai, Alê. Preto vai ficar elegante, não vai? A gente tem a pinta de um preto. Porque a gente tem... Vamos ter objetos de decoração no tom preto. Tá bom, porque eu já escolhi. Deixa eu contar pra vocês o que eu escolhi aqui, ó. E acho que vai ficar mais com a loucura também. Ó aqui. Essa aqui. Tcharam! Vai ficar lindo. Em preto. Vamos fazer em preto. Vamos subir aqui, gente, pra mostrar o que tem no mezanino pra vocês. Mas olha aquilo, eu já amei. Peraí, peraí. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Ai, meu sonho. Quem me conhece sabe que o meu sonho é ter um estilo Chesterfield lá na minha... Na sala de entrada. Ô, Brasil. Quem sabe, né? Olha isso aqui. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Se até uma vez esse sofá aqui, ela fica louca. Ai, isso aqui é tipo o estilo que tem lá em casa, ó. Não é parecido? Eu já amei também as poltronas aqui, as cadeirinhas. Mas esse sofá é a cara da Thelma. Chamado confort... Você tá muito combinando, viu? Eu tô na paleta aqui da moto. Ai, gente, olha aqui. Que demais, que demais, que demais. Você escolhe as almofadas. Olha que linda essa peça aqui. É tipo um carrinho de bebida. Definindo o tecido, né, Alê? Porque quer queira, quer não. E agora, hein, Alê? Dureza, hein? Vamos deixar a Camila escolher essa parte? Vamos, podemos. Eu gostei desse bastante, na verdade. Esse chocolate aqui também tá bonito. Mas esse clarinho também eu gostei. Esse daí que eu falei pra ela. Esse com preto vai destacar. Camila, o que você acha que você não tá aqui? Comente. Queremos a sua opinião. Ó, aqui a gente tá entre essa daqui. Não sei se eu consigo mostrar, né? Foi aqui, ó. Que ele é muito confortável e ela é giratória. É linda essa daqui. E a outra é essa aqui, tá vendo? Também é giratória. Tem esse detalhe aqui atrás. Maravilhosa pros gatinhos arranharem. Pensei muito nisso, viu? Ai, como é difícil escolher. Ai, olhando aqui, Brasil. Gostei dessa também. Embora essa não seja giratória, tá? Mas ele é muito confortável. Ai, que dureza. Mas essa é muito confortável. Mas aí a gente mudaria o tecido. E a cor da madeira ali do pé também mudaria. Aqui, gente, ó. Uma das opções. Esse daqui. Ai, mas ficou lindo de viver, né? O que você acha, hein? Não sei, olhando aqui no vídeo. Ó, meio que puxou um pouco esse assunto. Vamos experimentar o outro. Vamos experimentar o outro. Aqui vai a poltrona. Que a gente ainda tá escolhendo, escolhendo, escolhendo. Vamos ver o que vai rolar. Segunda opção de tapete. Lá na Outlete eles conseguem recortar o tamanho que você quer, né? Pelo que eu entendi. Mas também puxou, viu? Puxou também. Ai, não sei. Fiquei mais confuso do que outra coisa. Eu gostei mais de isso. Ficou mais suave, né? Uhum. Você sabe que eu também pensei isso. Numa suavidade. Camila do céu. Ó, eu acho que dá um contexto, né? De linhas. Porém, a suavidade ficou mais delicada aqui. E essa mesa, gente? Pelo amor de Deus. Vocês viram os tapetes, as poltronas. E logo, no próximo vídeo, vocês vão ver o que escolhemos. É muita coisa, é muita opção. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Aqui embaixo tá o IG de todos os nossos parceiros para essa reforma. Vocês não vão se arrepender de seguir todos eles por lá. Meninas da Viço, muito obrigado mais uma vez. E bora assistir o vídeo que vocês vão amar, tá bom? Acho que essa hora vocês já assistiram o vídeo inteiro. É isso. Tchau. 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 Tchau.